Música Cheiro sem pegada, é sushi mesmo Sei muito bem que não se encontram japoneses em Belém O nosso amor era uma bosta de burro Mas tá bem mais pra lambari Minha voz diz que bem, fica encurrada Não sabe se eu falo sério ou palhaçada Não sabe se solta um jojo gargalhada E vai teimando assim de ai, de ai O nosso amor é uma garrafa de vinho Virando vinagre devagarinho O nosso amor é uma garrafa de vinho Virando vinagre devagarinho O nosso amor é uma garrafa de vinho Virando vinagre devagarinho Virando vinagre devagarinho Virando vinagre devagarinho Aplausos